Teve um tempo no planeta Terra em que os hobbits eram reais. Não, eu não fumei nada, eu tô falando do Homo floresiensis, o mini hominíneo da ilha de flores. Ele é conhecido como o humano hobbit, ou um palumpa, porque ele é uma miniatura do Homo erectus, a espécie da qual ele provavelmente descende. Com um metro de altura ou menos e pés desproporcionalmente grandes, esses humaninhos foram uma das últimas espécies humanas a desaparecer, cerca de 60 mil anos atrás. Eles eram inteligentes, produziam ferramentas e tinham uma cultura. Seu tamanho era um caso de nanismo insular, quando animais grandes ficam pequenos em ilhas respondendo aos seus recursos limitados. O principal predador da ilha era a megalânia, um tipo de dragão de komodo gigante que certamente predava o polvinho de flores. A parte mais assustadora é saber que depois de mais de meio milhão de anos isolados, eles podem ter sido invadidos por uma espécie que pra eles pareceria gigante, a nossa.